o salve o canal hoje aqui no vídeo de 1 de inscrever eu vou testar asfalto 9 eu vou testar primeiramente um gráfico de alta qualidade, aqui vai ser alta qualidade está tudo ligado no máximo para testar como ele está rodando então bora tomar uma corridinha aqui para testar o gráfico, eu vou testar no padrão também para testar para você ver o possível para mais falta de travamento, é o que? é que meu maior projeto foi esse para vocês entrando então então Galera, acabamos gravando qualidade máxima, agora vamos jogar ele no gráfico padrão Galera, acabamos gravando o gráfico padrão, então bora que bora da LKL para mais de uma corrida Galera, acabamos gravando o gráfico padrão Galera, acabamos gravando o gráfico padrão Galera, acabamos gravando o gráfico padrão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.